Queria um remédio. Pra quê, senhora? Pra alma. Mas o que sente? Frio, inquietude, trânsito nas entranhas. Viu estrelas hoje? Não, choveu. Cheirei a terra, esfreguei as mãos, mas mesmo assim dói a danada. Vou lidar com o ser e vejo remédio. Posso? Pode. Está linda assim, sofrida. O tormento embelece os anos do rosto. Ah, sim. Qual o conselho? Durma um relento, porque o vento apagará esse deserto e a meia-luia eclipse lhe acolherá. Vou indo, farmacêutico. Vou tentar. E se não conseguir? Meta-se na água da bica gelada e violenta. Assim a alma assusta e assenta. Vou voltar no mesmo passo em que vim, na pisada da vinda. Volto contente consigo, amigo. Volto ao relento e à água. Volto amanhã. Curada.